O Terreiro do Galo reuniu mais de 100 pessoas nesse domingo. O evento marcou a abertura do Norte Folia na cidade de Manaus, que nesse ano busca trazer a festa de carnaval até você. O Sabia do Galo, na verdade, tem uma história longa, só que devido à pandemia a gente tem uma brecada, mas hoje a gente está fazendo muitos shows em flutuantes, em casas fechadas, e a ideia aqui é que a gente tenha o nosso próprio local para que nós realizemos nossos eventos, trazendo o público o que gosta, que curte samba, que curte um lugar mais intimista, que essa é a proposta do lugar. Primeiro fim de semana de fevereiro começou com muita alegria e samba no pé. Por aqui a única regra é ser cumprida e se divertir sem moderação. Estou adorando. Domingo chuvoso, uma musiquinha boa, local ótimo, muito bacana. Eu sempre gosto. Não falto um evento quando a TV me convida. Sempre estou presente porque sempre é um bom evento. A festa aconteceu no espaço Nossa Praia, que fica no bairro de Adrianópolis, zona sul de Manaus, e contou com a presença de seis músicos locais, além do apoio do Grupo Norte de Comunicação, através da Rádio Norte FM e da TV Norte Amazonas. Amor 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 Obrigado.